Oi 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 ! Oi, 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 vem dançar comigo, seguindo este ritmo, quero ver balançar. A todos da balada, vai ser tudo à noite, vem dançar até dançar. Vem dançar, que é uma loucura, vem a meu lado, vai ficar parado. É um grande sustento, para dançar, que é uma loucura, vem a meu lado, vai ficar parado. Oi, 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 tem que andar, oi, 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 oi. Sejam morem, não estou aqui para dançar. Oi, 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 vem, vem, sabes, vem, vem, queres dançar. A todos está no ar. Sou a segunda mão, não me digas, não é dançado Que a hora vai parar Deixe ser tudo, balançar-me ao lado da casa Porém não vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Eu deixo tudo, balançar-me ao lado da casa Porém não vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi Obrigado.